Bem-vindos aos meus primeiros, e hoje eu vou jogar Smash Legends Esse coletinho está com uma pegada do armário Eu tenho um trem bonilho Mas esse daí não é meu preferido, eu vou deixar o preferido até o último Eu não sou mesmo Aí é o que eu sei que é ruim Aí vem outro mais ruim Aí vem o pãozinho Aí vem a mão Esse daí o meu colocante dele é muito pequeno Aí não, ele vai atacar E ele coisa Eu não tenho o que eu quero fazer aqui Eu não sei sepsir Eu não sei sepsir Não, eu não sei sepsir Eu não sei sepsir Eu não lembro Ah! A chivalry! Let's try that again. Ok. It's hit. That was a mistake. That was pretty good. It's hit. It's a hit. Hey. Thank you. Yeah, yep. That was fucking nice. I just love the smell of gun. Pretty good. Hey. It's hit. Hey. Hey. I don't know. I don't know much. What is he doing? I'm not getting there. I'm getting there. How much was that? Almost done. Que interessante! Que interessante! Eu estou tudo, nada, nada, nada... Eu estou tudo, nada, nada... Eu melhoro manter os guardas. Fiquei! Nunca me proteja! Meus arma! Fiquei! Isso é fome! Eu nunca vi uma ram atribuir a bola! Eu tenho mais rio também. Eu tenho mais rio também. Eu tenho mais rio também. O gato também é muito bom. Eu não gosto mais de dúvidas. Eu tenho mais rio também. 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 Eu nunca passei a dia. Eu não passei a dia. Eu tenho mais rio também. Eu tenho mais rio também. Eu tenho mais rio também. E não tem nada, não é? é um cara mais fácil do que o outro bem mais fácil o meu bairro né pieta o meu bairro e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?